E aí Rápido Enquanto eu achei que seria A gente já matou dois bosses Falta só mais dois Vamos Detalhe do game Eu acho Eu acho Não sei Não tenho certeza Sim Bagley falando Como foram as coisas mais cedo? Ah, de boa Acho que eu tenho um recruta novo pra gente Pronto? Fazer aqui? Para, por favor Notícia urgente Acabou de ocorrer uma explosão No Consulado Geral do Canadá Na Trafalgar Square Os Sears emitiu um comunicado Dizendo que o grupo terrorista DeadSec Está ativo novamente Após meses de inatividade Se você suspeitar que alguém seja membro Do DeadSec Comunique ao Sears imediatamente Pelo aplicativo CSEI Não sei sei Não sei sei Tá bom Para com isso Tô bem longe Tô bem longe Sears Richard Malick supervisionou uma investigação que revelou a verdadeira identidade de todos os agentes do DedSec Londres. O que é que ele lê? 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 A xarope Eu vou subir nisso aqui Vai, sai, sai, sai Caralho, cadê a porra da entrada, velho? Caralho, desligamento não autorizado O que é esse cara? Como é que eu entro aí? Deixa eu ver onde está o bagulho Ih, foi onde eu Quebrei a mina Para baixo Tem alguém mexendo com a segurança? Tem Sempre tem alguém mexendo com a segurança Tem alguém mexendo com a segurança E aí 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 UU DUDUDU UU DUDUDU Fuui o cara da chave Ah mano, baixa ai Não dá pra baixar não? Caralho, não dá HUM Será que está para ir por cima? Acho que aqui vai ser bem embaçado Que eu consegui entrar Não sei se tem outra entrada aqui por trás Por aqui sem chance meu querido Aqui eu não consigo subir Eu subo aqui porra O que você está fazendo? Para, enche o saco Não meu querido Mas que porra é essa? A boca maluco Eu vou entrar ali em Ai velho Não, em cima da pia Do lado esquerdo Do lado da cafeteira Não, é Pois é Não sei se eu consigo passar por essa bagaça E entrar Não sei se eu não Pegaram o maluco ali Pegaram o maluco ali Ah O que? Que? Ah, está sendo aceitada pela GBB para fins jornalísticos. Você quer me divertir? Puta merda de sal! Já cheio! Me protegendo! Caralho, fudeu! Caralho! Caralho, o cara surgiu ali do nada! Ah, beleza! Gb, a BB vai chegar no local e levar no tira-lheu. Alguém proteja com os recursos, sua segurança é intervindo. Ah! 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 Você foi sugerido! Ah! 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 Ah, ah, ah! Olha que está aqui o vago. Código 3, unidades próximas, sigam para o local do alarme Vou atrás do que não parou o alarme Alarme falso, está tudo bem Boa Como é que cobra essa porra aqui? E aí, como é que eu abro ali? Vamos lá Não estou entendendo não, mano Vai estudando que surgiu aquele maluco ali Fugou o jogo, velho Fugou 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 Ai, meu caralho, velho Ah! Bugou, bugou Vamos ver se eu consigo Não, eu consigo invadir ele Por meio da interface do seu Optic, você terá que alinhar a rede de satélites do CIRS com o meu transmissor de pacotes via Torre Bloom Tá bom Dá nem ter feito Tem um monte de coisa que eu fiz O que é que precisava do CIRS? O que é que precisava do CIRS? O que é que precisava do CIRS? Vá para o porão e hackeie o terminal de administrador do Filamento Tem um intruso no sistema de segurança do prédio, eu não? Lamento, o canal está sendo hackeado Tomei controle da segurança do prédio Mas prefiro terminar isso sem derramar sangue, se você der ouvidos à razão Não dá ouvidos a ele O Zero Day tomou controle da segurança do parlamento pouco antes das explosões É o que eles fazem Do que é que está falando? Eu quero o fim do DedSec, mas ninguém precisa morrer Vocês provaram que são muito habilidosos E essas habilidades me podem ser úteis Juntem-se a mim Vocês ainda vão poder fazer a diferença Entrar para o Zero Day? Isso é ridículo, é claro que não Zero Day? Não, estou falando do CIRS Você praticamente vem trabalhando para mim mesmo E além disso, temos muito em comum Nós dois usamos violência e manipulação para transformar Londres em algo melhor A única diferença é o que queremos que ela seja Forte e estável Unida Segura Ah, agora eu consigo entrar É isso que eu valorizo E você? Não explodir pessoas está no topo da lista Ok E aí? O servidor central é o console de administração do filamento Me conecte a ele Ah Não vai vir ninguém aqui Ai, droga, nos trancaram do lado de fora Ah, e parece que o Malik enviou os drones de micro-ondas Ah, como é? Drones de micro-ondas É uma novidade do filamento para combater invasões Eles usam pequenos canhões de micro-ondas para destruir hardwares infectados Mais ou menos como quimioterapia para computadores A sala do servidor se fecha automaticamente quando eles são lançados E aí, alguma ideia? Tente hackear um dos drones de micro-ondas e usá-lo para derrubar os outros Aquece Us vekk É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já era. Tem mais algum? A chazinha foi pro saco. Tchau, tchau. É, eu acho que... Eu tava dizendo que não é pra destruir não, mano. Ah, tá certo. Drones abatidos. Sala dos servidores destrancadas. E puta merda, o Malik me trancou. Ele deve ter uma conexão direta com o servidor. Alguma ideia? Um ciclo completo de energia pode reiniciar a conexão dele e nos dar tempo pra completar a invasão. Mas o filamento usa três processadores quânticos com threads múltiplos e energia independente. Temos que reiniciar um de cada vez. Ah, então vamos desplugar e plugar de volta, é isso? Quase isso. Quase isso. Quase isso. Tá. Tá. O que tem que fazer? Você pode fazer algo sobre esse drone? A ficha dele não tá caindo. Se ela andasse mais rápido, ajudava, né, mano? Eu não consigo tirar a porta do limpar. Um documento de cadeia de custódia de 40kg de Syntex. Ele passa por uma dúzia de empresas fantasmas, mas acaba com o registro de um endereço em Salt Hall. Adivinha quem morou do outro lado da rua desse lugar por 30 anos? Vitória e Imril Malik, os pais de um certo Richard. Isso não prova nada. Caralho, tô sem munição. Sai fora, drone idiota. Isso aqui não é piquenique, eu não tenho mel. Eu tô sem munição, louco. Você não consegue derrubar esse drone? Eu até pediria educadamente pra ele ir embora, mas eu não sou fluente em babarquês. Caralho, sai daí. Esse drone tá por aqui há tanto tempo que eu até já dei um nome pra ele. Pode chamá-la de Ada. Não pode matar ela pra mim? Vai, tô indo. Sai fora, seu chato grudento. Não, eu não sou o seu novo papai. Nossa, o que aconteceu? Meu pai, cagou tudo. Esse drone tá começando a virar um probleminha aqui. Neutralize esse drone, por favor. Caralho, velho. Neutralize esse drone, por favor. Acertei um tiro. Isso tá levando chuva. Ah, mano. Que porra é essa, velho? Eu gastei dois mil reais numa placa de vídeo que não funciona. Que não funciona. Que isso. O jogo simplesmente... Bosteou. Caralho, velho. Ah, mano. Ah, mano. Se furo aí, velho. Um dos seus colegas foi pego pela Albion. Contanto que não repita esse erro, você já entrou pra minha lista de favoritos hoje. Chamaram a pessoa certa. Nesse serviço sou mestre. Neutralize esse drone, por favor. Neutralize esse drone, por favor. Tô indo, porra. Vou ter que iniciar tudo de novo. Vou ter que iniciar tudo de novo. Vou ter que iniciar tudo de novo. Puxa. Vou ter que iniciar com a aula. Deve ter que iniciar. Bye. Para entrar no envio, vamos ver. Você pode fazer algo sobre esse drone? A ficha dele não tá caindo Tô fazendo, meu querido, calma aí Que interessante Um documento de cadeia de custódia de 40 quilos de Semtex Ele passa por uma dúzia de empresas fantasmas Mas acaba com o registro de um endereço em Salt Hall Adivinha quem morou do outro lado da rua desse lugar por 30 anos? Vitória e Imran Malik Os pais de um certo Richard Isso não prova nada Ah, velho, vai se fuder, cara Na moral, velho Vai fora, drone idiota Isso aqui não é piquenique, eu não tenho mel Mano, eu chego aqui, o FPS drop Eu não consigo derrubar esse drone Eu até pediria educadamente pra ir embora Mas eu não sou fluente em babacês Esse drone tá por aqui há tanto tempo que eu até já dei um nome pra ele Pode chamá-la de Ata Não pode matar ela pra mim? Não pode matar ela pra mim? Pode deixar Não pode matar ela pra mim? Não pode matar ela pra mim? Nossa, o que é isso? Sai fora, seu chato grudento Não, eu não sou o seu novo papai Olha isso Nossa, meu Deus Essa tropa demais Esse drone está começando a virar um probleminha aqui Sim, sim, nem me fale Olha, é chato esse drone mesmo, hein, mano? Neutralize esse drone, por favor A dor é que eu tenho que passar aqui pra pegar munição Olha que bacana A área da Canada House, que estava imediatamente próximo às bombas Foi evacuada durante um exercício surpresa Eu achei uma conversa de e-mail entre o diretor da instalação E uma conta anônima do Sears Engraçado isso não ter virado notícia Você acha que minimizar a perda de vidas é algo incriminatório? Isso é o que eu chamo de forçar a barra Neutralize esse drone, por favor Olha só pra isso É um relatório de missão não redigido sobre dois agentes do Sears Que deveriam armar explosivos pra um exercício Foi assinado e datado pelo próprio secretário de estado Que dia ruim pra ser um secretário Vou começar a desligar ele Neutralize esse drone, por favor Tá foda Vou ficar gastando munição, mano Dá não Neutralize esse drone, por favor Fascinante Sabia que o chefe de segurança da Canada House tinha uma filha num presídio em Cairo? E que ela foi perdoada uma semana antes da explosão? Ora, ele certamente deve estar devendo um favor enorme ao agente do Sears Que pressionou os egípcios, não é mesmo? Imagino que sim Neutralize esse drone, por favor Vamos indo Tamo indo Vamos barra aí Parece que o Malik desistiu de mandar os drones de micro-ondas destruírem o hardware infectado Agora decidiu mandar os drones contra você No fim, dá na mesma O que temos aqui é diretamente do seu laptop, Malik Arquivos de casos de todas as operações clandestinas que você realizou Sinceramente, só faltou o nome do diretório ser Arquivos da Conspiração Maligna das Bombas Já chega Não podem fazer isso Não façam isso Eu não vou deixar Ai, 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 ai A energia independente já foi reiniciada Volte para o núcleo principal para concluir o ciclo Bom trabalho, Pakli Agora vamos pegar essa ratazana Com prazer Espera Espera Tem mais algum arrombado voando ai? Não Carai Boa Consegui me integrar completamente ao filamento e pelo jeito o Malik não encobriu os rastros dele a tempo. Agora posso descobrir onde ele está. Vai fundo Boa Ok, vamos te achar Muito velho, muito novo, muito feio, muito feminino. Ah, achei! Olá Malik, você foi desconectado. É impressão minha ou ele parece constipado? Claro, um bundão que se preze não é nada sem a sua maleta. Que coisa, parece que alguém trancou a porta. Relaxa, isso não vai funcionar de jeito nenhum. Ah não, funcionou. Oh, que porra é essa cara? Bom, isso é um problema, não. É sério que ele tá cogitando fugir num carro. Um carro conectado a uma rede de vigilância automática que abrange toda a cidade. Que eu controlo. Piloto automático habilitar. Toca. Merda! Oi de novo. Sabe, apesar de todas as suas maquinações, você não é muito brilhante. Merda! Melhor alguém fazer um diagnóstico dela. E agora? Enviei o dossiê Mike a todos os meios de comunicação da GBB, a Gazeta dos Criadores de Ovelhas de Aversuite. Pode levar um tempo até tudo se organizar, mas isso vai limpar o nome do DedSec. Pelo menos nesse caso específico. E o Malik? Ele cometeu o erro de entrar num carro autônomo que me devia um favor. Ele tá sendo levado pra um local seguro. Fê, por que a gente não enfia essa porra desse carro no rio Tamisa? Ah, acredite, eu ia adorar fazer isso. Mas ele pode fazer parte do Zero Day. Não sabemos até onde vai essa história e precisamos descobrir. Ouviu isso, Malik? Você vai nos ajudar de verdade dessa vez. Seu roubo maluco desgraçado! Vá devagar! Boa! Vou criar mais uma missão. O Malik está confortavelmente preso no abrigo. Beleza, agora que estamos com ele, melhor tentarmos descobrir o que ele sabe sobre o Zero Day. Só tenta não chegar muito perto dele, tá? Ele continua sendo uma ameaça. E aí, Zé? Vou interrogar o Malik. Cara, me dropava muito FPS no bagulho, hein? Davava, lagava. Tá bom. E aí, Zé? Já sabemos que você explodiu em Baixada, Malik. E que participou dos outros atentados também. Essa é sua chance de confessar. Os atentados anteriores? Do que você... Meu Deus, fui capturado por imbecis. Eu não participei dos atentados. Eu tentei impedir eles. Eu sou um patriota. E ainda me chamaram de maluco. Até a Ema. Mas foi aí que eu percebi que só inteligência não basta. Para salvar o Império, eu precisava de poder. E rápido. Mas você já sabia sobre o Zero Day, não? Eu sou espião. É claro que eu sabia de alguns detalhes do maior ataque terrorista dos últimos tempos. Pra falar a verdade, eu achei que vocês eram o Zero Day. Princípio da navalha de Okan. Mas se querem conspirações, a Albion é quem mais sairia ganhando. Vocês não chegaram a pensar nisso? Escuta o que eu vou dizer, Malik. A verdade virá à tona. E até lá, você vai apodrecer aí. Ai, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Logo, logo, essas paredes vão cair. E vocês também. Essa cooperativa radical de vocês está fadada ao fracasso, como todas as outras. Eu já vi esse filme várias e várias vezes. Vocês vão se autodestruir. Nem vão precisar do Zero Day ou da Albion, ou seja lá quem for. Uma única ideologia unificada, apenas um líder forte. Essas sempre foram as características do poder na história da humanidade. O pluralismo e a democracia são anomalias. Exceções na linha do tempo. É isso que vocês são. Uma nota de rodapé na história do Império. Agora a página vai virar e vocês não estão preparados para o que vai acontecer. Mais uma missãozinha concluída. Ih, concluímos o capítulo. Boa! Boa! E agora só tem esse maluco aí? Não, tem dois aqui ó. Malik já foi. E por último esse cara aqui. Você vai gostar dessa. O Hamish diz que o Nigel Cass está planejando revelar um novo projeto escroto em uma coletiva de imprensa. Por que eu ia querer isso? A Albion está sempre tramando algum plano escroto. Porque o Hamish convenceu o contato dele na Albion a conversar conosco. Aparentemente foi difícil porque o Hadou é do tipo medroso. E ele anda bem agitado ultimamente. Ele tem as informações de que precisamos. Das reuniões do Drowning Post. Não ligo de tomar umas enquanto decidimos a melhor forma de encher o Nigel Cass de porrada. Então vamos embora. O que eu não é de oucas de porrada. Cadê eu sair dessa porrada? É para aqui que eu saio? Ah, é aqui. Hum, esse lado da cidade aqui eu não tinha vindo ainda. Hum. Quem é que tá rindo agora, idiota? E essa foi boa, espero ter alguém. Infelizmente alguém da nossa equipe pisou na bola e foi parar no Chilindró. É bem mais difícil resistir a opressão de trás das grades. Vai demorar um pouco até estar de volta às ruas. Mas ó, cá entre nós, que tal recrutar um representante legal para a equipe? Sim, claro, são uma raça miserável. Mas eles tem lá sua utilidade. Com a ajuda de um, poderemos tirar agentes da prisão mais rápido. Opa, caralho. Olha, estão falando do nosso amigo Malik na GBB. É, só quero ver. Outros documentos no dossiê do Malik disponibilizados pela organização conhecida como DedSec. Oficialmente, o Sears contesta a veracidade dos documentos. Apesar de fontes dentro da organização alegarem que Richard Malik tenha fugido do país após o que já é chamado de o vazamento de dados mais humilhante já visto. Com o resto do dossiê verificado de forma independente, especialistas em contra-terrorismo especulam que os atentados recentes também podem ter sido vinculados injustamente ao DedSec. . . O que é isso? E aí e aí E aí e fazer irmão você fica sem perna hein E aí E aí O que é isso é só tô longe de você, ouro E esse aqui é o lugar Cadê nosso informante mais notícias do Remix, o conto, se atrasou você relaxar um pouco enquanto espera Ok Caralho que travado hein mano Tô falando que tem mais vetor aqui Ai lugarzinho da hora Me ajuda Que porra é essa Certo pode ir circulando Chamada urgente possível inimigo na sua localização Certo Cuidado com os inimigos pessoal Ai Tava 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 Atrofiando seu lobo frontal de novo é isso? E por que eu faria algo assim Bagley? O ataque ocorreu enquanto o CEO da Albion Nigel Cass Anunciava uma nova iniciativa Aumenta a TV ai ô Nossas câmeras filmaram o ataque E avisamos ao público que são imagens fortes Sem o trabalho deles Não teríamos montado os pontos de controle Cuidado 43 Atacar a alvo a direita Abrir fogo Abrir fogo Mentiroso Mentiroso do caralho Você vai matar todo mundo? As autoridades ainda não se pronunciaram Mas o Cass disse isto Um ataque contra mim e meus homens é uma coisa Somos treinados para lidar com esses monstros Mas eu não vou permitir mortes de civis Essa cidade merece paz Pode ter certeza Londres Se não fizermos nada Esses ataques continuarão Mas não precisamos viver assim Com medo de sair de casa Criminosos Terroristas como esses Podem ser detidos antes de começarem E tem um plano capaz de fazer isso Sua polícia e seus políticos podem tê-los abandonado Mas eu nunca vou desistir Obrigado É disso que eu estou falando O Cass devia estar no comando disso tudo Deveria ao caralho Ele é só um ganancioso de merda Nigel Cass é o único que se importa mesmo com a cidade Trouxa Oh, para com isso Sem baixaria Puta que pariu Me disse que vocês encontraram meu contato E que ele não teve nada a ver com isso Seu contato não apareceu, Hamish Fala sério Isso foi só um showzinho Toda a cara de armação do Cass É muita coincidência isso tudo Se a gente investigar o local do ataque Aí sim teremos certeza Você não está entendendo, colega O Radu anda muito maluco ultimamente O tempo todo falando que alguém precisa impedir o Cass A qualquer custo Coincidência demais O Cass anuncia uma nova iniciativa de segurança E logo depois ele é atacado em público Sem chance Tomara que você tenha razão E não seja loucura do Radu Mano, uma coceira no pé aqui que tá foda Caralho, entrei de noite no bar Tô saindo de dia Um dia normal Quase lá Faltou o BA aí no final Foi goiaba Não, faltou o A Faltou o A aí, faltou um A Tô de boa também mano Tranquilão Fazendo aquilo que eu gosto Jogando um game Olha que dado Eu não tinha visto isso aqui não Que visão da água Ó Ó Ó Tem então um bagulhinho pra descer aqui ó Ó Ó que bacana Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Deixa eu pegar esse cara aqui que tá moscando aqui no meio do nada, será que vão me ver? Não dá pra neutralizar ele Ó Ó Ó Caralho, o cara chegou e me empurrou ali do nada mano Tá bom Tô saindo fora Caralho, do nada o cara chegou e me empurrou ali Vamos pra missão vai Ó Ó Tem nem um metro perto Aperta esse Taran 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 Ah não, é para recrutar. Quer dar uma grana para o cara? Ali uma moto ali. E aí Zé? Aqui, verificação. Vamos nessa, pisa fundo! Opa, dropando FPS como? Que é uma beleza. Ai, é isso velho. Uma dropação de FPS, olha. Foi aqui que o Nigel Cass foi atacado. Mas olha só que surpresa, os capangas pessoais dele já passaram pela cena do crime. Isso aqui devia ser uma cena de crime. Por que limparam tudo tão rápido? Tem alguma coisa errada? Sim, se você encontrar pistas, eu posso reconstruir o ataque em realidade aumentada. Você é sempre muito útil, Bagley. Há um transmissor de dados do CTOS por perto. Lá eu vou poder encontrar os dados que preciso. Entendido. Cadê o bagulho? Tem gente pra caralho aqui. para cá. Por aqui. Quer esse alvo agora. Cidadão. Ah, eu quero mais armadilha Vamos ver mais uma Vou precisar de mais dados se você quiser que eu reconstrua a cena em realidade aumentada Tá bom, calma, irmão, calma, calma aí Vamos ver se eu consigo Oh, onde é que eu tinha visto a aranha? Eu tinha visto a aranha Ok Boa Vocês precisam deixar a área Onde é que eu preciso ir? E pra cá, não é? Onde é que eu vou entrar aqui? 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 o incidente para ver a reconstrução não, só que vou pegar aqui quase isso tem cara de ter motivação pro terrorista no sentido de ser tanto profissional quanto em favor do terrorismo interessante vou ver se encontro carai, quase que o maluco me ve ali finalizar esse o que é o outro vai escolhendo os dados de reconhecimento facial e... ah, aqui está ele Radu Florin um empregado da Albion com ótima reputação até tentar jogar um carro bomba contra o chefe Radu? ah, puta que pariu cara, foi ele que me contou do Temis o meu contato dentro da Albion então não foi uma farsa pra tomar o poder alguém tentou mesmo matar o Cass o que será que fez ele ficar tão puto a ponto de fazer isso? vamos descobrir, Bugs olha só isso caminhões da Albion possuem uma caixa preta no chassi que nem aviões e aí o que eu vou fazer? e aí o que eu vou fazer? não, não, não eu quero pegar aquele áudio bom dia sim senhor as preparações estão indo bem acredito que o palco esteja pronto para ser erguido não deve ter mais atrasos não senhor não eram invasores comuns esses a gente removeu na noite passada eles pareciam mais organizados talvez manifestantes prendemos todos quem não conseguiu provar a identidade sem sombra de dúvida foi levado pro CPE o resto vai passar um tempinho no máximo eu posso rastrear a caixa preta que nos daria a localização atual do caminhão aproveita e verifica as placas também claro também vou monitorar a comunicação da Albion e mais milhares de outras coisas pelas quais ninguém vai me agradecer isso parece coisa de empregado infeliz o Cass conseguiu irritar esse cara de verdade aí essa treta entre a galera é boa pra nós primeiro a gente tem que dar uma olhada no caminhão ok de acordo com as comunicações da Albion eles levaram o caminhão pra Toan e sabe o que é mais estranho ainda? eles levaram o corpo do Radu Florin junto o local da Toan? por que alguém faria isso? a Albion está coordenando os esforços de recuperação no local seja lá o que isso queira dizer virou um lixão, não virou? pra todo problema inconveniente se a gente achar o caminhão a gente acha o Radu concordo como é que eu quero achar essa caixa aqui? é revoltante onde ela está? lembramos que mais informações sobre o trabalho atual da Albion para impedir eventos terroristas podem ser encontradas em nossa página da internet já está embaixo? ahhh 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 ehhh bem rápido Eu até queria te ajudar Tô focado na história Tô muito longe Sua mãe tem pêlo na teta Aqui Aqui Estou no local da Toa Tem certeza que o caminhão de Finsbury foi entregue aqui? Isso mesmo Mas o que não sabemos é porque trouxeram ele pra cá Vou ver se encontro Vou dar um besou aqui Não consigo invadir a torreta Ah, está de sacanagem Ah, fora de alcance Eu não consigo invadir Eu não consigo invadir Vamos pegar esse filho da puta Vai pegar nada, irmão Acabei cá Cara, que susto, velho Vamos ver o que tem aqui Munição Ele não está aqui Cancela a busca Drone de carga Vai mais um para o saco Nossa, estou longe Tem certeza Sério? Vou pegar mais perto Vai ter como Vai ter como Eu acho que não tem ninguém Eu tenho mais alcance aqui Agora Vamos botar um zero com ela ali Ah, não Já estou com uma carga Vamos Não gosto Oh, preciso de um bloqueio Imediatamente Que pariu Fazendo varredura do local Drone, inicia a busca E aí Oh Sério que não posso invadir If Vai que parto Veja se consigo ativar mais armadilha Tá, eu tento ir para cima Você é fraco Drone Você é muito fraco Deve ter fugido Com certeza Você é fraco Você é fraco Drone 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 Vamos outra Drone Alimentou o saco Quero aí Como é que eu pego lá Sim A identificação bate Esse é exatamente o caminhão usado no ataque E temos um trechinho do áudio da câmera frontal Sugiro ouvir com atenção Ah, caramba Ele foi carbonizado Acontece quando seu caminhão explode Merda Vira e mexe Eu via ele na P&D Conhecia ele Ah, não Mesmo que conhecesse Eu não ia admitir Se é que me entende Detectei diversos optics aqui perto Sem a presença de sinais vitais É lá que precisamos procurar pelo corpo do motorista Eu tô entrado Eu tô entrado Sai aqui? Não é aqui mesmo Não é aqui mesmo Ali onde eu tava Seja quem for, já morreu faz muito tempo Impossível ser o terrorista Será aí? No corpo eu diria que essa pessoa morreu Ah, bem no período do ataque à toa Um mistério já foi resolvido Ah, tá azul Caralho Não tem nada Não tem nada Não tem nada É lá em cima o outro, mano Espera Oxi, como é que aquilo é, tá? Caralho Cadê o bagulho? Espalhem-se, precisamos encontrá-lo Drone, iniciar busca Alguém na área está controlando aquele robô-aranha, encontrem! Onde é a outra bagaça, mano? Ah, aqui Emita um alerta, o suspeito fugiu Tá atirando aonde, filhote? Pô, juro que tinha Entra com o bagulho aqui Entra com o bagulho aqui Eu vou ter que ir de robô-aranha Que eu não lembro aonde está Entra com o bagulho aqui Ok Tá, então eu tenho que ir lá Acho que deram fora Graças a Deus E aí Será que eu consigo subir? Eu consigo subir aqui, mano que eu tenho Eu tenho que ir E aí E aí Asculrem-a-á-á-á-á-á-á-á-á-á... Drone! Inicia a sequência de busca Caralho! Boa Espera... Por aqui? Não pode ser por aqui Por que que eu caí? Por que que eu vou fazer pra subir lá? Por que que eu vou fazer pra subir lá? Vou levar essa aranha lá Subo aqui Ah eu subo aqui Ah Foda aqui Subo aqui Ah mas não da pra subir ali mano Ah 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 Uh Como é que eu consigo subir naquela merda? Eu acho que só tem mais um cara Sai! Cadê o outro cara? Caramba, por que que não agacha mais, véi? Vou pegar esse cara aqui Quanto za dia? Bom... Aquele drone bosta Puta, tem mais um cara aqui O que que é essa? O que é essa? Tô bem afuso Quase, hein? Quase, hein? Tchau, peguei Tchau, tchau Agora só preciso chegar lá Como é que eu chego lá? Hum? O que foi agora? Pronto Pronto Tem mais ninguém, mano Acabamos com o bagulho Eu só vou subir de volta Eu só vou subir de volta lá no bagulho Aviso Essa é uma área protegida Apenas funcionários com autorização Pfff Puta, tem aquela torreta ali, maluco O que é isso? 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 O que é que precisar de tudo? Tá, acho que sim. Não, pera aí. Aponte. Não vai cair... Não vai cair... Deculpa. Ah, ponte bonito, hein, mano. Aguardando relatório de crimes. Ken. Dá licencinha aí, obrigado. A força letal com um dos seres humanos é permitido. Aguardando o relatório de crimes Como decretado pela lei de imigração Antiterrorismo e segurança Qualquer pessoa sem um documento de identidade válido Pode ser perdida ou reportada Sem a possibilidade de recuperar legalmente Opa Esse é o hub principal da Albion Mas tem mais seguranças aqui do que um depósito de metanfetaminas da realeza Primeiro você tem que destruir os criptografadores Se as suas habilidades de hacker estiverem em dia Você pode tentar dominar um ou dois drones para ajudar Entendido Cadê um dronezinho? Só tem que subir Ops Isso tem a boca muito suja Tá, peguei um, não sei o que ali Dinheiro Caralho Tem Guarda pra porra, hein, mano Vou pegar alguém, mano Certo Mulher Eu não depois Quim Monaco Se theme qual A Os Olha o trânsito O bagulho está ali Vou baixar ai para vocês andarem Chegar aqui mais perto Ah mano, ele perde o alcance Tem que estar do outro lado aqui eu acho Vamos ver Deixa eu ver se com o drone de carga vai Vamos ver Vendo sóbio Ai carai Vamos ver Oh Vamos ver Vamos ver A parte de cima Vamos ver Vem aqui não Hã? Não cadá, não pode desligar isso ai ta com defeito sério não sobe mais que isso ai que droga porque eu vou hackear isso aqui que ignorância, como é que eu subo lá? que ignorância, como é que eu subo lá? ai que Duas você ta sendo idiota agora Você está sendo idiota... tem uma entrada aqui Caralho, desgruda aí irmão Já era Tá, aqui tem uns caras Caralho, nós não temos uma armadilha aqui velho Não, eu voltei na mesma aqui Porra Puto Beleza Caralho, desgruda Coge Clique Toca Não está acreditando no que eu estou te falando? Ah, essa aqui eu não tinha visto ainda Porra, não tem uma armadilha aqui, velho Ah, tem um O que está aquela escada ali? Ah, tem um 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 É mesmo? Pronto Pronto Aqui tudo limpo Pronto Tá Só ver o que tem aqui em cima Tem um Tem esse Ah 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 Sai, 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 sai. Caralho, não vi que tinha uma ali, velho. Eu que sou um imbecil? Que não, hein? O que é isso que eu quero dar? O que é isso que eu quero dar? como é que é essa porra? Vou pegar os palos aqui Vou pegar os palos aqui Vou pegar os palos aqui Ah, tem quatro escadas Ah 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 Mais um Essa missão aqui vai ser stealth velho Stealth do começo ao fim Tem mais dois ali É deitante o tio Tá chocado Tá chocado Tá chocado Eu vou pegar os palos aqui Tô Tá 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 Tô 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto